Fala aí galera, eu sou o Aide e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês a melhor textura de Skywars FPS Bust O Kogama que ele ditou ela, que tava na pack folder dele, então acho que foi isso, mas foi feita pelo Spectre E ela é bastante FPS Bust, bora para as partidas, então é isso, bora lá Aí a primeira partidinha aqui, acabo nesse mapa aqui que eu não curto muito ele, mas fazer o que? Bora avançando, tentar lá pegar aquele baúzinho da frente O bonito é tipo assim, que a partícula muda, daí fica essa daqui de manchecendo manche E aí fica o bagulhinho de Konoha, acho bem bonitinho, a vida da folha Não, mas é uma cota que eu não... Achei Naruto, ainda nem cabe também, vou ficar sem acabar Não sei nem se tô falando certo desse bagulho mais Aí, já bora pegando aqui, vou avançando aquele carinha ali da frente, que acho que eu consigo levar ele easy Chegou outro, acho que eu não consigo mais levar ele, mas aqui eu levo, porque ele tá sem calça GG Nossa, nós tá fudima Meu Deus, já era pros caras agora Vamos tentar com mais daqui GG, já conchou o combinho pro Rod, acho que eu já não consigo mais viver não Matamos Agora eu vou maçazinha só pra dar aquele regenerado Porque ela não tá tão forte Esse carinha tá meio... Oxi O lag Não sei nem se é do manche ou se é do bagulho Deu segundos, pensei que minha net tinha caído Deu que a espada se eu querer, mas já peguei Eu só provo aqui, ó Nossa, eu não pensei que nós íamos ficar rodando Os caras caíram Ai, gê, gê demais Vamos guardar aqui, ó Que nem flash, guardando o bagulho Vamos vazar já daqui Se ele dá mesmo, ó Eita, errei Só me olha Posso não ser Bora naquele carinha ali Dei falta mais um ainda Esse carinha vai morrer Porque ele tá bem fraquinho Então já bora pro próximo E ele já ganha GG, ganhou Vamos lá pro próximo partida É isso Bora lá A gente tá aqui na próxima Bora lutear e pegar o meio E... Tentar ganhar Acho que o auto estourou agora Que eu só prendi o microfone praticamente O que eu falei? Então assim eu não sei Mas bora Vocês acham que eu tentei fazer mock? Não Mock não Não é nem mock Aquilo é Breslin Eu não sei direito Aí bora pegar rod GG Já coloca rod no último Já porque... Porque eu tenho Probleminha no dedo Dando a costura dos slots Já tá praticamente Fodindo Só faltou a Bota E... O capacete Nossa, eu tinha esquecido Que era capacete Acho que eu vou nessa treta E descer esses dois carinhas Tá um barulho agora De uma buzina na minha rua Mas eu vou deixar assim Eu vou tentar tirar na edição E é isso Bora atrás desses dois carinhas Que tá Caminhando No Minecraft E já não esquece de deixar seu like Se inscrever Temos rumo a 100 inscritos aí Então é isso Fortalece aí Cara As caras estão usando arquinho Fazer um casulo Nossa, quase que eu morro Sério Chegou mais um Meu Deus Quatro caras aqui Sério Vamos recuar daqui um pouco Senão nós vamos morrer Falecer Se eu conseguir levar Esse daqui Que tá Que tá menos Forte Um desses dois eu levo E já levei um Chegou mais um Nossa, quase que eu morro Quase Só um vaza Um vaza aqui pro meio Trigando a tele Errei Foi melhor Vamos colocar Sabe por que eu fico colocando os bagulhos Nesses slots aí Que é os slots que o exemplo Mais tem facilidade pra clicar Coloca o bagulho no 6 Eu já tenho um pouquinho de probleminha O cara não morreu Por minhas bolinhas de neve Espera ele vir Sou nem bobo E vai pular Pula Sei que meu cabelo ia matar Ele direto Mas não está muito forte Com a parada ali Rubamos E GG Ganhando Esse é o vídeo Se você gostar do vídeo Se inscreve Falou E fui É nóis